Hoje temos a louca do batom atacando mais uma vez Gente, eu reuni os batons neutros que eu mais tenho usado nos últimos dias Neutros eu coloquei assim, nudes, marrons, cor de boca Tantos batons lindos Fiz uma seleção de batons bem lindos e o melhor, ficam lindos na pele negra Vamos começar por esse, esse é o nude da coleção Ultramatte da Avon Não sei se vocês viram, mas eu fui convidada pela marca para fazer a campanha online desses batons Vou colocar umas imagens aqui Ai, fiquei tão feliz fazendo essa campanha porque eu sou a louca do batom E essa realmente é uma das minhas cores preferidas da coleção Esse é um nude que fica lindo na pele negra Ele é um marrom com fundo alaranjado que fica muito bem para usar Tanto no dia a dia, com a maquiagem mais simples, como a noite, com o olho mais elaborado A linha Ultramatte da Avon tem essa proposta de trazer um acabamento opaco, porém com conforto Então ele é um batom que desliza super fácil nos lábios, ele é bem fácil de aplicar No entanto, ele transfere um pouco por ser tão macio Ele não é um mate secão, sabe? Ele é um mate com conforto Ele é um mate que tem uma deslizância Esse é o nude 101 da linha Matifique de Natura Ele também segue essa linha de batons com acabamento opaco, mas que não são secos Ele desliza super fácil na boca E uma coisa que eu gostei muito desse batom é da pigmentação É um batom nude, um batom clarinho que é super pigmentado E eu tenho outras duas cores dessa mesma linha, mais escuras Que não pigmentam tão bem quanto esse e ficam bem menos opacos do que esse Então pra mim esse foi o melhor da coleção A cor já é um nude mais apaga a boca, mais acinzentado, uma cor bem moderninha E eu fiquei bem apaixonada, ela funcionou super bem no meu tom de pele O problema é que como todo batom que não fica tão sequinho na boca, ele acaba transferindo bastante Esse é o Avelanda Tracta, uma cor muito linda No meu tom de pele eu acho que ele funciona como um cor de boca super intenso, sabe? Nas vibes Kylie Jenner Ele também tem acabamento mate Ele já é um batom um pouco mais seco Ele dá um pouquinho mais de trabalho de passar Não desliza tão fácil como os outros dois Mas nada que dificulte tanto, assim Só vai precisar um pouquinho mais de força E ele é super pigmentado Na primeira vez que você passa já consegue uma cor linda A cor bem próxima da bala Ele transfere bem pouco E dura muito nos lábios Dura muito mesmo Dessa mesma linha eu também tenho esse Que é a cor 92 É uma cor muito linda Aquela cor que sempre me perguntam Que batom é quando eu tô usando Também tem acabamento mate Enfim, é da mesma linha Ele é um pouquinho mais seco pra passar Dá um pouquinho mais de trabalho Mas nada que dificulte tanto Tem uma ótima pigmentação E a cor fica entre nude e marrom Com esse fundo acinzentado É uma cor bem moderninha Fica muito bonito nos lábios E combinou muito com o meu tom de pele Eu tô apaixonada por essa cor E esse é o cor 10 da linha de líquidos mate Da Queen Makeup Gente, esse batom ele tem um preço maravilhoso Eu acho que eu paguei uns 10 reais nele Mas dependendo de onde você mora Você consegue ainda com preço melhor E ele tem uma qualidade muito boa Ele é aquele batom líquido que é fininho Com uma camadinha muito fina de batom Você consegue cobrir os lábios Ele é super bem pigmentado Ele demora um pouquinho pra secar Mas quando seca Fica maravilhoso E dura muito nos lábios Por permitir essa camada bem fininha Com muita cobertura Enfim, é lindo É barato E gente Nem transfere Esse sem dúvida É um dos meus batons neutros preferidos da vida É o Eu da MAC Ele tem essa cor muito linda Que combina muito com pele negra Ele fica entre um cor de boca E um marronzinho, sabe? Ele é muito perfeito O acabamento dele é MAC E sobre... É MAC? Não é mate E sobre o acabamento mate da MAC Não preciso ficar falando muito Ele não tá na turma dos mates muito secos da MAC Como o Ruby Woo, por exemplo Ele é um mate confortável Tô com problema na fala mate e MAC Mas é um mate confortável E que fica muito lindo nos lábios Esse é o Top Dead da Mary Kay Da linha de líquidos Com efeito mate É aquele batom que deu tudo errado Tudo errado Mas deu certo, gente Eu tenho usado muito Então eu vou mostrar pra vocês Como eu tenho usado E vou explicar Porque deu tão errado Mas depois deu certo Eu tenho usado ele assim Primeiro eu passo um lápis labial Mais ou menos cor de boca Esse é um cor de boca um pouquinho mais escuro Que o meu tom de pele É o Vanessa da Oceane E aí depois eu venho com o batom da Mary Kay Deu pra ver que ele ficou muito claro pro meu tom de pele Ele em contato direto com o meu tom de pele Que é muito amarelado Pra esse batom Que é um nude mais rosado Não deu certo Só que o que que acontece Esse batom quando seca Ele fecha bem o tom Ele fica muito mais rosado Do que ele parece ali na embalagem Sabe? Na embalagem ele parece um super nude Mas quando você coloca na boca E vai secando Tá vendo que ele já tá secando E tá ficando um rosa mais escuro Ele seca pra um rosado E aí ele acaba combinando com esse tom do lápis labial Você viu que eu dei uma misturadinha com o dedo Entre ele e o lápis Pra não ficar pesada Né? Essa divisão E o efeito na boca fica bem lindo Depois desses truques com o lápis Tá, e um truque pra salvar aquele nude Que não deu certo Agora vamos pra esse da Colos Que é o baunilha mate Os batons dessa linha mate da Colos Eles são bem sequinhos A pigmentação desse rosa Eu diria que fica no médio Dá pra ver um pouquinho da cor do meu lábio por baixo A cor é perfeita pra aquele dia Que você quer fazer a fofa, sabe? Ele é um rosa bem fofo E ele dura muito nos lábios Então é isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que tenha dado pra aproveitar alguma dica de batom Se vocês também tem dicas de batons neutros Deixa aqui nos comentários Vocês sabem que eu vou adorar saber Que eu sou a louca do batom Vou sair louca querendo comprar todos Se gostar do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Aquele joinha maroto Me ajuda muito a divulgar o canal E compartilha com as amigas, minha gente Se inscreva se ainda não é inscrito E a gente tá vindo sempre com várias dicas Truques, ideias Tudo pra gente deixar o nosso dia a dia mais bonito E pra gente se sentir mais feliz Um super beijo E até a próxima Tchau!